Também vai sair no Diário Oficial de hoje um edital para entidades que atuam com crianças do espectro autista ou outras deficiências. Vai ser um apoio de R$ 100 mil por entidade. Nós vamos selecionar 40 entidades com atendimento de 400 atendimentos mês. Portanto, se são 40 entidades e são 400 atendimentos, nós vamos ter 16 mil atendimentos mês de crianças com espectro autista ou outras deficiências. Nós queremos apoiar as entidades que já fazem o trabalho. Muitas entidades fazem o trabalho, mas não têm apoio. Então nós queremos, com isso, com esse edital, garantir um apoio a essas entidades do Ceará inteiro. Então eu queria pedir aqui à imprensa, aos blogueiros, às pessoas que nos acompanham, que divulguem isso. Que às vezes tem uma entidade fazendo um trabalho tão importante com a criança autista, com criança com deficiência, e ela não tem apoio, mas ela pode não ficar sabendo desse edital. E é muito importante que ela fique sabendo para ela poder se inscrever. E aí a gente pede que você possa entrar nesse site, divulguem esse site para as pessoas. E aí a gente pede que você possa entrar nesse site.